cita sua subscrição. Essa reunião se destina a discutir e votar pareceres de redação final e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase do ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de resolução número 35, 2016, projeto de resolução 47, 2017, projeto de resolução 60, de 2018, e o projeto de lei 46, 31, de 2017, o relator, deputado Tadeu Leite, o projeto de lei 4.876, 2017, 4.000 e, melhor, 5.000, de 2018, projeto de lei 5.037, 2018, o PL 5.302, também de 2018, o deputado Cássio Soares. Com a palavra, deputado Tadeu. Presidente, o projeto de lei nº 35, 2016, 47, 2017, e o projeto de lei 60, de 2018, assim como o projeto de lei 4.631, 2017, meus pareceres contêm a redação final das proposições, de acordo com o texto da matéria aprovada durante a tramitação. Em discussão, em votação, cada um por sua vez, os deputados que aprovam permanecem como se encontram, aprovados. Com a palavra, deputado Cássio Soares. Bom dia, senhor presidente, novos colegas. De igual modo, os projetos que foram a mim confiados para a emissão de parecer nessa comissão, os meus pareceres também contêm a redação final das proposições, de acordo com o texto da matéria aprovada durante a tramitação, senhor presidente. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontram, aprovados. Passa-se a segunda fase, discussão e votação também de proposições que dispensam a apreciação do plenário, o PL 4.077, PL 4.839, projeto de lei 48.63, o PL 5.106, de 2018, PL 5.118, de 2018, estou avocando a relatoria, o meu parecer, ele contém a redação final das proposições, de acordo com o texto da matéria que foi aprovada durante a sua tramitação. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontram, aprovados. Bem cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião extraordinária às 10 horas e 38 minutos. Levanta-se os trabalhos.